Achei! Não, achei nada, não! Não vai parar! Abelha? A mamãe zangão! Tá zangada, mãe! Eu tô mesmo! Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Roblox! E nós estamos jogando Twilight Air Day Carry E eu vou ser a mãe da minha mãe Então, vamos lá! Vamos ver se tu vai cuidar bem de mim hoje, hein? Vamos lá! Então, vamos embora! O que você quer? O que eu quero? Já sei! É pirulito! Ah, pirulito eu vou comprar aqui, pega Eu vou te dar um pirulito aqui, pega E tem mesmo? Tem! Ah, aí sim! Aqui, olha aqui! Pega aqui, olha! É pra mim! É pra ti? Aí pega aqui, olha! Ah, que mãe legal! Eu que tenho que pegar, ela não pega pra mim? Sim, não! Essa mãe é muito demais! Então, eu não se mereço isso! Ainda? Ainda? É grátis! Eu já paguei pra você! Ah, pelo menos, né? É só você pegar dessa máquina também! Eu não peguei, não peguei? Não, tu não pegou! Deixa eu ver como é! É só clicar na loja, aí você clica no pirulito, você clica e faz assim! Ah, tem que clicar e segurar! É, aí você tá comendo pirulito agora, que agora eu errei o botão, né? Mas! Eu acho que eu já comi o pirulito, eu não tô com nenhum na mão! É que você já comeu, né? Você já comeu! Então tá! Vamos lá! Gente, eu gosto, né? Não deu nem tempo! Tô com fome e quero merenda! E tá gostoso pra caramba! É isso aí, vamos lá! Tá me mandando pra onde, mãe? Ah, eu vou te levar pra nossa casa! Ah! Eu já vou comprar uma! Hum... Tem uma aqui que eu acho que é bem legal! E aí eu já vou te dar comida! Ah, ainda tu não me deu demais, né? É! Me deu muito pouco, eu tô morrendo de fome ainda, meu estômago tá... Tá rompendo aqui! Mas tu não tá com fome, não! Eu te dei agora a comida! Eu tô com muita fome! Ah, pera! Não quero, isso daí é ruim! Ó, passou um avião ali, ó! Come! Esses aviãozinhos aí não me enganam não, hein? Ah! Tu sujou a cara inteira! Ai, sujou tudo! Meu Deus, que nojo! E agora? Hum! Tudo sujo! Depois eu vou ter que trocar sua roupinha, porque tá, tipo, toda sujinha de... É, põe sujinha nisso! Vamos te limpar aqui! Tá bom casal, né mãe? Não quero comer sabão! O que nós vamos fazer mesmo? Ah, a gente vai mudar teu visual! Você sujou a tua roupinha! Hum! Então tá bom, vamos lá! Quero ficar bem bonita, mamãe! Tá bom, vou pegar um patinho aqui! Se não, não deixo mais tu ser minha mãe! Oxi! Eu tô te levando sem te pegar no colo, viu? Né, tô vendo? Tu tá voando! Tu tá me segurando pela boca? Não! Tu tá voando! Pelo queixo? É pelo queixo? Não, tu tá voando! Olha ali, tu tá segurando pelo queixo, olha! Não, olha pro meu! Tá diferente! Eu flutuo! Eu consigo voar! O que que a gente vai fazer? Trocar de roupa? Vamos embora! Quero uma roupa bem bonita, um vestido bem bonito, um sapatinho da hora, pra ficar bem bonita! Aninha, deixa eu ver aqui! Agora eu te vou colocar aqui! Você vai ter um cabelinho fofo! É? Eu quero ver! Já vou mudando, já! Ah, pessoal, se vocês gostam desse jogo, se vocês já jogaram, jogam ele, deixa aqui nos comentários pra gente saber! Deem também dicas de jogos que vocês querem que a gente traga aqui pra vocês, certo? Ah, fiquei bonitinha aqui com esse cabelo loiro! Aham, tua chupetinha vai ser da tua cor favorita! Então vamos ver! Vai ser a cinta fralda! A minha cara não ficou muito boa nessa daí! É, mas vai ser assim mesmo! Acho que a minha personagem já não gostou muito, tá apertado essa fralda! Vou me colocar assim pra você! Uma orelha? Uma orelhona! Ou vai ser assim mesmo? Ah, assim tá mais bonitinho! Tá bom? Por um momento eu pensei que eu tava te carregando nas costas! Nossa! Eu ia falar, gente, que peso! Já quero ver, né? Já! Meu Deus, tu cuspi em tudo! É! Meu Deus, tua boca tá tudo suja! Babei tudo! Só pra te dar trabalho! Meu Deus, nós vai ter que tomar um banho, ir no banheiro, fazer um monte de coisa já! Ai, meu Deus! É, viu? Não é tão fácil ser mãe! É! Tô te dando um pouquinho de trabalho agora! Vamos no carrinho ou vamos no... esse daqui? Canguru! Sim! Tô te dando um canguru! Prefiro de canguru! Não, é cavalinho! Ah, agora tu botou no cavalinho, mas tava no canguru! Tava mais legal no canguru! O que que é canguru? Ah! O que ele tava levando na frente? Ah, verdade! Eu vou fazer uma manobra, ó! Eu também vou fazer outra! Conto no colo, menino! Ah! O colo que eu bato na minha cabeça! Essa mãe é muito maluca! Nossa, bati na cabeça! Essa mãe é doida! Quase... Tá raspando meu coco no chão! Ficou maneiro, pelo menos! Você sabe fazer manobra, não sabe? Ah, é? Também? Fiquei sem cabelo nessa raspada de cabelo no chão! Na verdade, é sem peruca! Isso nem é peruca! Raspou meu coco no chão? Fiquei sem cabelo! Eu vou te levar em tudo que é canto! Então tá bom! Quero ver! Isso aqui é o quê? O quê? Onde que a gente tá? Aniversário? Não! Na nossa casa! Ah! Nossa! Nossa! Tá seguindo aniversário! Nossa, aniversário? Dessa hora! Ai, ai! Troca, troca, troca! Fralda, fralda, fralda! Que tá sujinha! Ai, solta um pum! Soltei pumzinho! Ei! Minha barriga tá livre! Meu dente tá amarelo! Meu dente tá amarelo! Eu só não escovo a minha cara! Eu só não escovo a minha cara! Ai, cuspiu na minha cabeça já! Agora sim! Agora eu vou te levar aqui! Fazer pipi? Porque pinico não tinha ali! Bora fazer um pipi! Ó mãe! Tá doida? Tá lavando o chão aí? Não! Que isso, mãe? É, mãe! Vai me derrubar, doida? Não! Eu te seguro com a minha cabeça! Mais fácil eu me segurar sozinha, né? Não sabe que o polvo grudou na minha cabeça, então? Você também grudou! Passou cola nele? Não! Nem super bunda! Ah, entendi! Ele só grudou na minha cabeça! É porque ele... Ele não tem aquelas coisinhas, tipo... Pra grudar? Hum! Então, ele grudou! Entendi! E você grudou mais ainda! Ó, você é essa cozinha, mãe! É, nova! Comprei! Bita! Onde que a gente vai agora? Não sei! Vai me botar pra dormir? Não! Chilofone! 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 Eu quero chilofone! Pony, pone, pone! Não vou eu! Eu vou brincar com você! Tá me dando um sono, não sei porquê! Eu vou fazer festa enquanto você tá com sono. Ah, é? Então daí eu não durmo mais. Festa, festa, festa. Festa, festa, festa. Não quero dormir não. Não quero dormir não. Tô com sono. Vou te colocar aqui no berço, então. Vamos, Patinho? Não! Eu quero dormir, mãe. Ah, mas vamos no parque mesmo, assim. Ah, meu Deus. Essa mãe não tá sendo mãe, não. Que mãe é essa? Agora eu durmo, hein? Agora eu durmo. Mas daqui a pouco tu vai cair de cara. Se tu não cuidar. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ah, vou te colocar aqui. Vou te colocar na gringorra. Aí você vai dormir facinho. Balançando, balançando. Tá lá e pra cá. Tá lá e pra cá. Vê se não vai. Vê se não vai. Me derruba. Me derruba. Vamos lá, mãe. Eu quero ir pra casa dormir. Não quero ficar brincando, não. Tá bom. Vamos embora dormir. Vamos. Quer dormir. Eu vou brincar com tu. Vamos lá. Você tá doente. Eu também? Tu não me deixa dormir? Coitada. Tu me deixa dormir? Eu quero dormir. Tu não me deixa dormir? Eu tô doente? Quem sabe no hospital tu me deixa dormir? Não, não vai dormir, não. Eu tô com uma carinha de doente. Olha ali a minha cara de decepção que a minha mãe não me deixa dormir. Agora, só papum. Aqui. Eu só vou te dar uns remedinho aqui e você já vai se curar. Mas só que você vai ter que... Meu Deus do céu. Eu tô passando mal. Eu vou te dar um remedinho aqui. Só deixa eu secar você se você tá bem. Se você estiver bem, não há... Olha o aviãozinho. Cadê o aviãozinho? Tá em roda de colisão esse avião. Quer ir na cadeirinha? De cadeirinha? Não. Oxe. Passou por cima de mim. Volta pro hospital. Não volta não. Vamos lá. Minha mãe me atropelou de cadeira de roda. Onde tá me levando agora, mãe? Ah, pra casa ou é? Você não quis? Até que enfim, né? É claro. Vai, vamos pra cama. Eu vou te colocar aqui. Tá bom. Eu quero dormir. Dorme. Tchau. Tá bom. Deixa eu dormir agora. Porque minha mãe... Quero dormir... Ai, eu tô com a cabeça pra fora do... Eu fiquei trancada. Eu tô com a cabeça pra fora. Mãe, socorro, socorro, me ajuda. Ai, peraí. Me ajuda, mãe. Só levanta. Só levanta. Só vai um pouquinho pra frente. Mãe, a minha cabeça, mãe. Ai! Ai, eu pensei que eu não ia mais sair daqui, mãe. Agora eu só dormi. Ai, minha cabeça. Ai, que sono. Ah, vou acordar. Acordei. Ai, eu dormi tanto que até babei. Nossa. Tô com fome. Tá bom. Mãe, eu quero minha mamadeira. Tô morrendo de fome. Ai, ai. Deixa eu te dar essa mamadeira logo, senão tu não dorme também. Ai, meu Deus. Você tá com ânsia agora? É, porque eu acordei muito rápido daí. Eu fiquei com ânsia e meu estômago tá meio ruim. Ai, meu Deus. É a última mamadeira do dia já. Agora vamos tomar banho. Meu Deus, tu quer? Tu quer tudo já, né? Eu quero tudo. Já dormi no soninho da beleza. Eu vou começar a tocar a música. Vamos chacar. Chacar. Minha mãe é maluca, né? Tô avançando. É doido, sua mãe. É doido. Acertou minha cabeça, mãe? Desculpa. Minha cabeça. Doeu, sabia? Desculpa. Minha cabeça doeu. Vamos pro médico. Não, não precisa ir pro médico, não. Vamos pro médico agora. Não, eu não quero ir pro médico, não. Acho que eu caí dentro da piscina. Vamos pro médico agora. Na piscina tá bom. Na piscina tá bom. Na piscina tá bom. Não. Não. Eu vou... Marquinha depois do médico. Corri, 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 corri. Vou atravessar aqui. Ô! Deixa eu ir pro chão. Não pega eu. Mas se não... Eu quero brincar. Eu não quero ir pro médico, não, mãe. Então vai ir pro médico agora. Eu não quero ir pro médico, não. Eu não quero ir pro médico, não. Vai ir pro médico. Eu não quero ir pro médico. Me solta, mãe. Não, você vai ficar... Não, o médico não me solta, me solta. Ah, eu não quero... Não, olha abraço, abraço, abraço. Não, não quero. Não quero o médico. Ele vai me dar um remédio. Eu tô com a salda suja. Mas vai vir pro médico. Me toca, me toca, me toca, toca, toca. Isso não é desculpa. Vamos pro médico. Eu não quero ir pro médico. É só um curativinho de nada que você é só machucadinho. Agora a gente pode ir no parquinho, só... Oi, menino. Deixa eu fugir da minha mãe. Não, você não vai fugir. Deixa eu fugir. Não, não vai fugir. Que tipo é esse? Tu não vai fugir. Eu quero fugir. Eu quero ir no parque. Pelo menos a gente vai no parque. Mas só que... Tá ficando de noite. Ai, bati com a cabeça no vidro, mãe. Tu não tá sabendo me levar. Ah, tu me deu uma cabeçada no vidro. Você tem que ir pro médico de novo, então. Não, não quero, não. Tá bom. Eu tô bem. Tô bem, tô bem. Aí vamos no banheiro aqui, ó. Eu vou fazer pipi. Pipi, pipi, pipi. Minha cara não é de pipi, não. Minha cara é de botou. Olha isso. Desenha aí enquanto você... Agora você tá chorando porque você tá machucada, viu? Peraí. Pera. Também tô mais remendada do que a minha mãe não sabe cuidar de mim, não. Não. Você vai ficar no médico, vai dar tudo certo. Mas tu também tá me batendo com a cabeça na parede, tá me deixando cair no chão, batendo com a cabeça lá no vidro. Ô mãe, ajuda aí, né? Eu vou ajudar sim, peraí. Agora a gente vai nadar. Meu Deus, essa mulher vai me afogar? Não, não vai se afogar, não. Esse menino, que perigo, sai do meio da rua, menino? Ele tá na faixa. Ele tá na faixa. Ele tá no meio da rua, não. A pessoa, você vê o carro aí? Eu quero fugir. Não, fugir não. Fugir não pode. Eu vou embora daqui porque minha mãe não cuidar de mim. Eu vou embora. Não pode. Deixa eu fugir. Eu quero sair. Não. Deixa eu sair, me aventurar nesse mundão afora. Eu quero ir embora. Deixa eu ir. Ai, não. Pega não, mãe. Deixa eu ir embora. Não, você não vai embora. Deixa eu sair daqui. Não, mãe. Não, você não vai. Eu quero ir pro mar. Não, você vai se afogar. Eu quero nadar, mãe. Eu quero nadar aqui debaixo. Não me pega aqui. Ai. Eu vou pra baixo aqui da ponte. Ela não vai me pegar. Oh, mãe. Deixa eu fugir, mãe. Não, não, não. Tem um bichinho lá que eu quero ir naquele bichinho lá no mar. Deixa eu ir. Depois. A gente tem que ir no parquinho. Lá no unicórnio. Você não quis ir no unicórnio? Não. Eu só queria saber o que eu quero aquilo lá. Quero ir no bichinho lá na água. Tá bom, tá bom. Deixa eu nadar. Ah, mas você não vai se afogar, né? Não. Então vamos aqui nesse bichinho? Vamos no bichinho. Eu caio sozinha. Mas não dá pra tu ir sozinha. Eu caio sozinha. Por que que eu não posso? Então vai se afogar logo se tu for. Tá bom, eu vou te colocar aqui em cima. Vai. Você não vai se afogar. Não dá nem com a minha cara. Filha, tu vai se afogar. Afasta em cima. Eu salvo. Meu Deus. Peraí que eu vou te ajudar. Por que que você tá chorando? Não para mais de chorar. Nem eu sei por que que eu tô chorando. Vamos lá no cavalinho? Filha. A minha mãe deixou eu cair no chão. Não, você vai ir no uni, tá bom? Eu vou, eu vou. Foge, foge, unicórnio. Vambora. Voa. Voa que ela não pega a gente. Voa, unicórnio. Vai, meu filho. Voa. O unicórnio não voa, não? Não. Ah, que bonitinho. Ah, não. Não, não vai embora, não. Não, meu Deus do céu. Deixa eu ir embora daqui. Minha carinha tá de feliz aqui. É? Porque tu me perdeu. Deixa eu ir embora, mãe. Vamos pra escola agora. Pra escola? Sim, você tem só um mês, mas vai pra escola do mesmo jeito. Ah, não. Você não vai fugir, não. Eu vou ir embora. Eu já te matriculei. É. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu fugi. Ui. Não, você não vai. Mãe, deixa eu sair. Eu não quero ir pra escola. Já vai pra escola. Não, mãe. Não, você vai pra escola. Não, mãe, vai pra escola. Eu não quero não. Vai pra escola, senão eu não vou te dar. Eu não quero. Senão eu vou te dar um... Por que eu sou bebê velho e não consigo nem fugir de ti? Eu não sou bebê velho. Vamos. Você vai... Você vai pra aula sim. Querendo ou não querendo? Eu não quero. Eu não quero, não. Não quero. Eu quero aula, não. Eu quero fugir. Vai querer agora. Vai querer agora a aula sim. Eu quero fugir, 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 fugir. Eu já me escondi. Eu já... Fugi. Não fugiu nada. Eu não acredito que não é isso aqui, mãe. Mas é grandora. Tu não pode ir pra mim, não. Eu posso fugir. Não, mãe. Não, mãe. Deixa eu fugir. Não, eu te vou até ao calmar. Ah, calmar nada. Eu quero ir embora daqui. Mas vai. Eu quero brincar. Quer brincar? Brincar lá na China. Não, eu quero brincar lá fora. Não, lá na China. Eu quero brincar lá nos brinquedinhos, lá no negocinho, lá pra mim brincar. Deixa eu brincar. Não, vai aqui na escola. Eu acho que eu tô com sono. Querendo ou não querendo? Tô com sono. Vai querer. Por que eu não posso chorar, gente? Meu negócio se perdeu ali. Ah, e vamos ver se tu passou de ano. Se não passou... Eu não comecei a estudar... Eu não comecei a estudar como é que eu passei de ano. Ah, você passou de ano. Você passou de ano. Ó, Patu. Ó, mãe. Patu. Ó, Patu. Não, não pode mostrar a língua, é feio. Tô brava. Não pode ficar brava. Ó, minha cara de barba. É, birra. Ó, minha cara de barba. Ó, minha cara de barba. Não pode ficar brava. Não pode ficar brava. Não faz birra. Eu quero, eu quero ir lá. Gente, gente. Gente, o que vocês não sabem é que se ela pegar um spray e passar, é porque aí ela vai ficar de castigo, tá, gente? Então... Ai, meu Deus, ela saiu. Ai, meu Deus. Ai, vocês viram que ela foi um pouco... Você vai ficar escondidinha da mãe, ela nem vai me achar. Eu já achei. Não achou, não. Achei. Tu me pegou, mãe. Não, me solta. Deixa eu te mostrar uma coisa que não pode pegar, tá bom? Se você pegar, não pode. Não pode, tá bom? Não pode. Não, não pode. Porque se pudesse, eu ia deixar, mas não pode. Então, não pode, tá bom? É, Patu. Ó, toma uma patinha. Ah, não. Ah, você caiu. Não, 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 não. Não, não. Eu vou lá pegar aquela tinta lá. Não. Eu disse que eu não posso, mas eu vou pegar. Não, 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 não. Eu vou pegar e vou aliscar tudo. Não. Eu vou aliscar esse chão tudo. Meu Deus. Não, você vai ficar de castigo agora. Agora. Eu já amo. Vai ficar de castigo. Agorinha. Você vai ficar de castigo. Eu não fiz nada. Mas spray não pode usar. Por quê? Não pode usar. Isso é feio. Não pode. Por que eu não posso? É porque spray? Spray, ele é feito só pra gente maior e ainda gente maior não pode usar ainda. Mas eu sou grandona. Não, tu é pequena. Não sou, não. Sim. Não, mãe. Eu sou grande. De castigo. É o quê? Por que tu me colocou? Ou será que não? Mas não é pra eu ficar de castigo. Mas uma coisa. Vai ficar prendendo aqui ainda. Eu quero fugir. Deixa eu fugir. Eu quero sair daqui. Como é que eu saio daqui? Você não tem como sair. Não, mãe. Só que se eu pegar você e tirar você daqui. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero sair. Deixa eu sair. Tá bom. Vamos. Eu vou ser boazinha. Vamos então. Tá bom. Eu vou te... Onde que a gente vai? Eu vou te... Eu vou te colocar pra desenhar. Tá bom. O que que eu desenho aqui? Ah, um mar. Uma praia. Já tá desenhado? Alguém veio aqui antes de mim. Não, tu já desenhou aqui. Não. Tu desenha rápido. Não desenho não. Sou ruim de desenho. Alguém teve ali antes. Não vale essa prova. Eu perdi. Não, não perdeu nada. Eu perdi sim. Você vai ir no meu colinho, tá bom? Aqui. Tá bom. Você quer? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já. Eu quero comer. Tá bom. Já vamos comer sorvete. Oh, sorvete sim. Oh, sim. Vamos comer sorvete. A orelha tua não deixa nem ouvir nada? Ah, é porque... Bota no canguru. Ah, tá bom. Só por enquanto. Só por enquanto, hein? Eu quero ir na frente. Ah, vamos colocar aqui. Ah, agora você que não vê nada. Eu quero sorvete de morango. Eu quero uma casquinha com bastante bola de sorvete. De morango. Não. É pouco. É o quê? É pouco. Ai, tu tá com a minha cara. Eu quero gigantesco. Ai, meu Deus. Não tem gigantesco. Mas eu quero. Com umas 50 bolas, pelo menos. Não tem 50 bolas. Só tem duas. Então toma aqui. Ai, minha cara. Você tacou de novo. Desculpa, mãe. Foi sem querer. Agora eu vou comprar um desse daqui. Você queria um piccolo, não é? Agora vai comer esse todo aqui. Ah, esse é bom, hein? É de morango? Comi. Oh! Não vale. Dois mil anos depois. Comprar você. Doritos. Doritos. Eu quero comer. Tá bom. Eu quero comer. Ah, tem chocolate. Tem chocolate, pizza, hambúrguer. Tudo. Tudo? Eu quero tudo. Meu Deus. Tô com muita fome. Muita fome, fome, fome. Então eu faço de crescimento. Eu quero comer tudo pra ficar bem grande. Eu só vou comprar uma pizza. Ah, não, mãe. Eu quero tudo. Te dei na boca, viu? Tu gostou? Eu tô com fome, eu quero mais. Agora vamos para os lanches. Você vai comer uma maçã? Não gosto. Não quero maçã. Então vamos ver o que eu posso comprar pra você. Caixa de leite, que tá faltando leite pra você. Ah, eu tô com fome. Toma aqui um leitinho. Nham, nham, nham. Agora vamos sair aqui e vamos desfilar aqui. Eu vou desfilar e você vai dar nota, tá bom? Tá bom. Quero ver. Senta aqui. Senta. Só senta aí em qualquer lugar. Tá. Que eu vou sair aí desfilando na praçarela. Tá bom. Então vamos lá. Não demora, que eu tô com pressa. Quero ver como ficou. Tapa de roupa faz mais uma vez. Tá bom. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Senta aí. Fica bem bonita agora, hein? Tá bom. Bem bonita. Deixa eu pensar no que eu posso vestir, deixa eu pensar, eu vou colocar aqui, essa daqui tá bom, vem bem bonita que eu quero ver, mãe, filha, filha, mãe, mãe, filha, o que que vai? Ai, você saiu daqui, só porque eu fugi, eu fugi, fugi, tu não vai me encontrar porque eu fugi, ai não, ela não vai me encontrar, eu fugi, ai ela não pode ter ido tão longe assim também, eu fugi, fugi, acho que eu já sei onde que ela pode tá, não sabe não sabe não, não sabe não, ela também não pode ir tão longe assim porque, né, a nós fica perto, né, pode ficar perto, eu fugi, fugi, não vou aparecer, senhora não dá e agora tu não vai me achar, vou te achar sim, não vai nada achei, achei sim, não podia ter saído uma abelha? é, uma abelha? sim, eu era, mas você não quis me ver a mamãe zangão tá zangada, mãe? eu tô mesmo a mamãe zangão, ela zangou-se comigo eu sou uma abelha, respeita não, tu tá zangada, tu virou a mamãe zangão não, eu não virei nada não ai, 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 mãe eu não virei não esse pônei tá bonitinho, deixa ele o pônei, já que não dá pra voar no unicórnio mesmo tá bom, vou te colocar aqui tá me botando ai, eu vou fazer um pouquinho eu não quero unicórnio eu vou fazer carinho nele eu quero pônei mas aquele, era um pônei não, esse é o pônei, lá era um unicórnio não, esse daí é um cavalo me tocar no cavalo me tocar no cavalinho pronto, te coloquei no cavalo enganei olha aqui, eu tenho uma LOL pra você, ó ah, uma LOL pega aqui, ó pega aqui, ó, pra você, ó não dá pra eu pegar a LOL, é maior do que eu se eu pegar a LOL, como é que eu vou andar com essa LOL aí no colo? a gente vai pra casa mas é agora nós vamos pra casa? vamos, vamos agora já passeamos demais ah, mãe que foi? tá cedo ainda não, tá de noite já então tá bom olha, tem peixinho aqui no aquário gostou? legal só esse daqui tá meio esticado mas a gente comprou ele vai esticado mesmo tá bom, então então era de dormir, mãe? sim então tá, vamos dormir agora tu vai dormir eu vou dormir ao contrário meu Deus eu vou dormir assim se inscrever e ativar as notificações no sininho pra não perder nenhum vídeo certo? então beijo, tchau tchau